A ortodontia mudou e mudou drasticamente com a ancoragem esquelética. É outro mundo de ortodontia, pessoal. Se você ainda não faz parte da ortodontia com as mini-implantes, com a ancoragem esquelética, eu sinto muito, mas eu tenho uma coisa pra te dizer. Você vai estar fora do mercado logo, logo. Não tem jeito de ficar sem utilização dos mini-implantes hoje na ortodontia moderna. Hoje, nós conseguimos eliminar o fator reação e a ortodontia aumentou muito os limites da sua atuação. Casos que até outrora eram cirúrgicos, hoje a maioria deles nós resolvemos somente com a ortodontia. As classes 3 com mordida aberta anterior, a atresia maxilar, utilizamos o MARP, mini-implantes em crista infrasigomática para intrusão posterior e fechamento de mordida anterior, classes 2, classes 3, atresias, tudo isso através da ancoragem esquelética. E você vai ficar de fora dessa? Não fique de fora do mercado. Utilize a ancoragem esquelética.